Uma mulher transformou o seu sofrimento e a sua angústia em uma profunda devoção ao Senhor. Um grande exemplo para mim, um grande exemplo para você, um grande exemplo para todos nós. Mas antes de continuar essa meditação, eu quero saber como é que você está. Você está bom? Bom ou não? Espero que esteja bem. Deixe aí um comentário, um like. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe essa mensagem com quem você ama. E vamos que vamos meditar mais um pouquinho na Palavra de Deus. O texto que vamos meditar hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Diz o seguinte, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva e responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Imagino que muitos de vocês já conhecem esse texto. Imagino que muitos de vocês já conhecem a história de Ana. Ana, uma mulher que sofreu, uma mulher angustiada, uma mulher que tinha traços profundos e claros de depressão, transformou tudo isso em uma profunda devoção e adoração ao Senhor. E o Senhor a recompensou com um filho, um filho ungido e abençoado. Um grande homem na nossa fé chamado Samuel. Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha outra esposa chamada Penina. Mas Ana era esposa do coração dele. Possivelmente, como dizem alguns estudiosos, Ana tenha sido a primeira esposa de Eucana. Mas ela sofria um problema. Ela era estéreo. E uma mulher estéreo naquela época era um motivo de vergonha para ela e para seu marido. Do fato de uma pessoa, de uma família não ter filhos, era extremamente vergonhoso para as pessoas daquele tempo. E aí, possivelmente, com bases na Torá, com exemplos dos patriarcas, como Abraão, Eucana acabou se casando com Penina. Porque a lei de Moisés não proibia a poligamia. Enfim, fato é que Deus nunca se agradou disso. E todas as vezes que um homem, que uma família, era formada com bigamia, com poligamia, dava algum tipo de problema. E nessa família não foi diferente. Penina era uma mulher com uma índole terrível. E ela zombava do problema que Ana tinha. No caso, a esterilidade. Infelizmente, essa condição, ao longo dos anos, foi fazendo com que Ana se tornasse uma mulher profundamente angustiada. Além de ser o problema, ela ainda tinha uma rival que zombava dela. Angústia, quando você vai ver a palavra, o significado dela, um dos termos que eu acho muito interessante é o desgaste. Era uma pessoa desgastada. Era uma pessoa cansada. Era uma pessoa carente. Era uma pessoa sofrida. E Ana pegou todo esse sofrimento. E ao invés de fazer coisas ruins com esse sofrimento, assim como muitas pessoas fazem, muitas pessoas sofridas pegam esse sofrimento e transformam em coisas ruins, Ana transformou esse sofrimento em uma devoção profunda ao Senhor. Possivelmente o Senhor permitiu que ela passasse por tal sofrimento para que no coração dela fosse desenvolvido essa devoção. E é muito interessante vermos a reação dela. Porque ela chorava, como vemos aqui no verso 10. Ela clamava. Ana tinha traços fortes de depressão a ponto de não se alimentar. Ela sofria muito. O profeta, o profeta, não, perdão. O sumo sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Porque da boca dela não saía som. Mas ela mexia a boca. Ana sofria muito. Mas ela transformou esse sofrimento em devoção. E prometeu, fez um voto ao Senhor, de entregar o seu único filho, naquele momento, aliás, o primeiro filho, para que ele servisse ao Senhor. Aquele tempo era profundamente corrompido. Aquela sociedade, nos tempos dos juízes, era assim, lastimável. O povo se desviou muito dos caminhos do Senhor. Eli, o sumo sacerdote, tinha filhos que envergonhavam profundamente o serviço sacerdotal, ministerial. E mesmo assim, dentro daquela sociedade corrompida, Samuel cresceu como um homem de Deus. Dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor. Ungiu reis sobre Israel. Foi um juiz, profeta, sacerdote. Um grande homem para a nossa fé, um grande exemplo para todos nós que somos cristãos ou que são judeus. Então, o que você tem feito no seu momento de sofrimento? A gente percebe que a partir do momento em que Ana se entregou, se derramou ali na presença do Senhor, ela sentiu com certeza que a sua oração foi ouvida. que o seu pedido seria atendido. O seu rosto deixou de ter aquelas faces pesadas das tristezas que ela vivia, ela voltou a se alimentar e viveu uma vida de alegria. E você, o que tem feito? Você tem buscado o Senhor nos seus momentos de aflição? Ou você tem se entregado a prazeres e as circunstâncias que vão simplesmente afundar você em mais sofrimento e em mais angústias? Espero que você esteja buscando o Senhor. E se você não estiver, ainda há tempo. Sempre há tempo. Busque o Senhor. Derrame-se na presença dEle. Chore na presença dEle. Quebrante-se, Ele certamente ouvirá a sua oração. Assim como foi com Ana. O meu desejo é que Deus te abençoe muito e que essa mensagem tenha sido identificante para você. Novamente eu peço, se você tiver gostado, curta, comente, compartilhe com alguém que você ama, com quem você ama, com quem você ama, se inscreva no canal. E que Deus te abençoe muito. Até breve.